Música Começa agora O Jornal Andréia Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando Andréia Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal Andréia Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2330 de hoje Sábado 8 de junho de 2013 Vamos ao mancheço Saida em quais locais os equipamentos são instalados Rio ganha 100 pardais Hoje tem seu... Hoje tem seu... Perdão, perdão, perdão No caderno ataque Nem marzetes em ação Ainda um ataque E na coluna informe do dia Engenhão Ficará fechado até 2015 Dilma por abusos em quartéis das forças armadas No caderno de mulher O amor e o poder Você vai saber a respeito de Paula Fernandes Que faz um show aqui no Rio de Janeiro Na Barra da Tijuca Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias O site é o Fuxi Fique com a piadinha do dia Hoje tem seu... Da semana 3 a promoção Hello Kitty Que é o selo número 7 na promoção Hoje tem seu... Da semana 2 a promoção Timos do Mundo Selo número 7 É... Promoção Timos do Mundo Juntos seteiros pagando 29,90 Você receberá uma camisa Produto exclusivo E edição ilimitada Amanhã tem cartel Na semana 3 a promoção Timos do Mundo E o Jornal André Mãe começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Armorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Leve pra casa a gatinha que todo mundo ama Chegou a promoção Hello Kitty do seu Jornal O Dia Produtos de qualidade com preços que você não encontra em nenhum outro lugar Nesta semana com apenas sete selos mais quarenta e nove e noventa Você leva uma linda colcha matela C com a gatinha que as crianças adoram Promoção Hello Kitty do seu Jornal O Dia É impossível não se apaixonar Compre o dia, junte os selos e participe Filipão, minha agenda Paeja com a Consuelo Chá das cinco com a Elisabeth Bruno, churrasco com a rapaziada Boa Filipão Você está convocado para participar da promoção Times do Mundo do Jornal O Dia A cada semana são cinco camisas de times diferentes para você escolher e colecionar Jute sete selos mais vinte e nove e noventa e leve a sua camisa Mundo do Jornal O Dia Mundo do Jornal O Dia A CIDADE NO BRASIL 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 O cara estava fazendo um 69 bem gostoso, quando de repente se lembrou que tinha uma consulta com o dentista em poucos instantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o cara assustado, como o senhor conseguiu descobrir que eu me esmerei em disfarçar? E o dentista sentenciou, é que você está com um fortíssimo cheio de fiofó na festa. As notícias por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Saiba em quais locais equipamentos serão instalados. Rio ganha 100 pardais. Edital para o primeiro lote será lançado na quarta-feira. Placas de carros poderão ser lidas a 200 km por hora. Em 5 anos, o número de multas deve superar 2 milhões. Detais na página 7 do dia. Na página 13, na coluna Rio Sem Fronteiros, criador da Batalha do Passinho, diz que o tráfico faliu. Na página 13, na Seção Rio de Janeiro, sem mergulho e sem fleche. O abandono do piscinão de ramos. Na página 23, na Seção Economia, alívio. Inflação recua e atinge o menor índice em 11 meses. Na página 10, na Seção Rio de Janeiro, após matar a mãe, a mãe, menor, fez rascunho das mentiras que contaria a polícia. Na Seção Rio de Janeiro, nas páginas 4, 5 e 12, Vila Isabel tem tiroteio. Arrastões em restaurantes assustam o Zona Sul. Na página 24 do dia, Dilma apura abusos em quartéis das Forças Armadas. Rio tem 19, dos 23 casos de mortes e torturas, de 1990 a 2000. Relatórios forjaram suicídios, como na ditadura. No caderno do ataque, nem marzetes em ação. Fãs do craque quase perdeu a voz de tanto gritar no primeiro treino da Seção, no Sul. Detalhes nas páginas 2 e 3 do dia. Amanhã tem amistoso entre o Brasil e a França, dieta Eno Lureme. É verdade. Ainda no ataque, é engenharão. Ficava fechado até 2015. Erro foi no projeto. Cobertura tem arcos com espessura insuficiente. Detalhes na página 6 do caderno ataque e na página 8 da coluna informe do dia. No seu jornal dia. No caderno de mulher, veja sugestões de presentes para o dia dos namorados. E mais, ainda no de mulher, nas páginas 8 e 9 na coluna de Léo Dias. Prepara, e agora, o show das poderosas. Nas páginas 8 e 9 na coluna de Léo Dias. Prepara, show da cantora Anitta para trânsito na Barra da Tijuca. É, foi isso que aconteceu anteontem, na Barra da Tijuca, no Barra Music. Ainda no caderno de mulher, o amor e o poder. Não importa se é com homem, com homem ou mulher, com mulher. O amor é um só. Defende Paulo Fernandes, que faz show hoje na Barra da Tijuca. Detais na capa do Dê Mulher. E agora, as notícias do site Ufuxico. Val Marquioi nega casamento na praia. Hello! Deixe-o para outras bregas. A Socialite usou seu blog para estourar seu boato. Na terça-feira, dia 4, um boato de que Val Marquioi se casaria em uma praia de Angra dos Reis, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, deixou a sociedade furiosa. Assim, a Loura resolveu usar seu blog para desmentir a informação de que ela e o pai de seus filhos, Evaldo Linsk, realizariam a cerimônia em uma ilha do Lutau Fluminense. Um jornalista disse que eu ia me casar em uma festa enorme, luxuosa em Angra dos Reis, e que meu futuro marido gastaria em uma nota preta com o evento. Tudo mentira. Não vou me casar em Angra. Adoro aquele lugar. Mas nunca me casaria em uma ilha com o vento acabando com o cabelo de todo mundo. O local é realmente lindo. Mas quem me conhece um pouco sabe que nunca faria meu casamento na praia. Mas pessoas descalçam na areia. Pelo amor de Deus, que horror, disse a integrante do Yed da Band, Mulheres Ricas, que continuou. Meus amigos ligaram ontem. Brincaram como o amor tinha me transformado para aceitar fazer uma festa desse jeito. Posso dizer uma coisa? O amor muda a gente. Mas nem tanto. Portanto, o casamento na praia está fora de cogitação. Hello. Deixo para outras bregas que acham isso o máximo. Brincar a Loura que vai além. Fiquei chateada com todas essas invenções. Erraram feio. Podiam ter checado. Eu recebi um e-mail, como eu recebo de outros lugares. Sugerindo que meu casamento fosse em Angra. Liguei para essa pessoa, que é um colunista da região, que conhece tudo de Angra e quis saber o que ele achava. Pronto. Já entendeu o que eu realmente ia fazer lá. Gente, meu casamento será bem chique e pequeno. Para poucos e bons, disse Val. A ex-participante Mulheres Ricas, VLT Show da Band, ainda contou que Valdo não gosta de ter tantas notícias envolvendo seu nome. Eu gosto de brincar aqui, alfinetar, falar do meu jeito, mas do meu futuro marido não. Ele é uma pessoa discreta, que sabe fazer negócios, ganhar dinheiro e, lógico, sabe me amar. Ele não gosta dessa exposição toda. Conclui. Courtney Love revela que a filha foi a primeira opção para a Crepúsculo. Frances Bean Cobain foi convidada para interpretar Bella Swan. Em entrevista esta semana no programa de rádio de Howard Stern, Courtney Love, que deixou muita gente confusa com sua revelação. Ou, com sua revelação. Segundo a cantora, sua filha, Frances Bean Cobain, é a primeira opção da produção de Crepúsculo para dar vida a personagem de Luciana Stewart, Bella Swan. Love assegou que isso é real. É uma história real mesmo. Frances nem foi chamada para um teste, mas alguém enviou uma foto dela em uma revista e me mandou o roteiro do filme. Quero te acampar. Mas, Courtney explica que recusou o convite, porque a filha estava só com 13 anos quando ofereceu o papel na saga. E isso teria destruído sua vida, argumenta sem maiores explicações. Não é a primeira vez que Love diz isso. Em 2010, ela também publicou essa história. Ninguém de Crepúsculo confirmou sua versão. Netinho já respira sem ajuda de aparelhos, segundo o boletim médico. Cantor continua internado no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo. Desde o dia 10 de maio, o cantor Netinho está internado em estado grave. Mas, segundo o boletim médico divulgado do Hospital Cílio Libanês, neste domingo, quer dizer, domingo passado, dia 2, o baiano já respira sem ajuda de aparelhos. O Sr. Ernesto Souza Andrade Jr., Netinho, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI do Hospital Cílio Libanês, onde deu entrada no último dia 10 de maio. O paciente apresentou o melhor do quadro neurológico. Encontra-se estável e respira sem ajuda de aparelhos. O paciente está sendo atendido pelas equipes de professores doutores Roberto Calilfilho, Raul Couté, Davi Uip, Marcos Stavalli, Milber Skaff e Marcel Serquia Machado, informou oficialmente o hospital. Entendo o caso. A primeira internação de Netinho foi devido a uma forte dor na coxa direita, em abril. Ele sentiu fortes dores na perna depois de um treino de musculação. O cantor procurou emergência do Hospital Aliança em Salvador e foi internado. Após exames, uma ressonância constatou um rompimento no músculo da perna, além de algumas alterações no fígado. Os médicos fizeram então uma biópsia hepática. O cantor teve uma hemorragia, foi operado e começou a apresentar dificuldades respiratórias e renais. No dia 9 de maio, a família de Netinho decidiu transferir para o Hospital Cirilo Ibanez, em São Paulo, onde foi tratado com antibióticos. Melhorou e chegou a ir à humanidade de terapia sem intensiva, mas voltou para a UTI depois de sentir fortes dores de cabeça. Segundo avaliações médicas, o que complica o quadro de saúde do Netinho é a dificuldade que o organismo dele tem para se recuperar. Acredita-se que, pelo uso de anabolizantes, a biópsia é um procedimento simples e hemorragias são comuns. O próprio fígado se cura. No caso do Netinho, houve um inchaço por causa dos medicamentos. No domingo de 26, o paciente apresentou uma melhora clínica e neurológica, depois de passar por uma nova cirurgia para a retirada de coágulos no cerebelo, parte posterior do cérebro, responsável pela coordenação muscular e manutenção de equilíbrio. E a última do jornal, André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Parada Gay. Daniela Mercury canta em cima do trio elétrico. A cantora estava acompanhada da namorada Malu Versosa. Daniela Mercury conquistou muitos admiradores depois que assumiu seu namoro com a jornalista Malu Versosa. E não à toa, ela foi convidada de honra da Parada Gay, que aconteceu domingo passado, dia 2, na Avenida Paulista, em São Paulo. Daniela cantou e agitou milhões de pessoas que compareceram à maior Parada Gay do mundo, enquanto Malu a assistia em cima do carro. A Baiana até postou uma foto em que aparece cantando com a legenda que era a felicidade. Apesar da parada, ou do tema da parada deste ano ser para o armário, nunca mais, Daniela disse em entrevista recente que não saiu do armário, até porque nunca esteve nele, e que é uma militante social e só quer viver em paz. Inclusive, ela cantou uma música do Caetano Veloso, que foi gravada pelo Mito do Nascimento, chamada Toda Maneira de Amor. É aquela Toda Maneira de Amor vale a pena. É isso. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2330 de hoje, sábado, 8 de junho de 2013. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal, adivinçada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Viva o JH Transformado, porque em breve nós aqui seremos transformados de corpos carnais, cooptíveis imortais para imortais, incooptíveis e radioativos. Fui! 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 Abertura Abertura